O que é o Islã? Pode ser que alguém pergunte Será que tu és muçulmano? Tu dizes sim, eu sou muçulmano Ele diz, o que é o Islã? Ou seja, o Islã é que nós submetemos a Allah através dos três tipos de Então, o muçulmano é aquele que pratica aquilo que lhe foi ordenado e afasta-se daquilo que é proibido E é um dever do muçulmano a lidar com os não-muçulmanos numa forma moderada temer para eles o fogo do inferno aconselhar a eles e chamar eles para o Islã? A religião do Islã são três níveis O primeiro nível é o Islã E o segundo nível que é mais elevado do que o primeiro é o Iman E o terceiro nível é o Ihsan E os pilares do Islã são cinco E os pilares do Iman são seis O Iman é o Iman é um pilares do Iman E o Iman é apenas um pilares E o Iman é um pilares do 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 Iman